Nesse vídeo irei te mostrar como sacar o limite do seu cartão de crédito busca pé, sem erros, e o melhor, o dinheiro fica disponível em conta na hora. Mas antes de começar esse vídeo, já quero dizer, nunca saque o limite do seu cartão de crédito para farras, ou até mesmo para fazer aquela churrascada no final de semana com a galera. Pois isso pode te deixar mais apertado no final do mês, sem contar com juros, que não compensa. Então, use somente esse método se de fato você estiver necessitando, se for uma questão de saúde, ou até mesmo algum boleto que já está para vencer, e você não tem como fazer o pagamento tirando de outra fonte, ok? Aí então, para evitar o seu nome ser negativado, você pode estar fazendo o saque desse limite. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, antes de começarmos aqui com o assunto, já quero deixar na descrição do vídeo, alguns links para abertura de conta. Mais cartão de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação, tá bom? E se você não conhece também o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, para assim que acabar o vídeo, você entrar e participar conosco. Lá tem muitos participantes, e com certeza um deles pode estar te ajudando a tirar suas dúvidas. Bom galera, e para fazer esse procedimento de saque do limite do nosso cartão busca pé, vamos estar utilizando a carteira digital PicPay. Pois quando você vai fazer a transação utilizando seus cartões de crédito no PicPay, dificilmente dá algum erro. Ao contrário de muitas carteiras, que você quando vai fazer a transação, dificilmente consegue concluir, devido o erro no aplicativo. E lembrando que para fazer essa transação, é cobrada uma taxa, que vou te mostrar no decorrer desse vídeo. Bom galera, e agora vou compartilhar com vocês a tela do celular, e vou te mostrar como fazer todo esse procedimento. Então se está gostando do vídeo, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações, para não perder as novidades. Bom pessoal, após entrar no aplicativo aí do PicPay, você basicamente vai ter que ter o seu cartão cadastrado na carteira, ok? Você vai vir aqui na opção Pix, tá galera? Lembrando que o dinheiro fica disponível na hora, tá? Após você concluir a transferência, o dinheiro já está disponível na conta, para utilizar como quiser. E aqui pessoal, em seguida a gente vai clicar na opção Chave Pix. Vou selecionar aqui uma chave, como exemplo. Nessa tela você vai estar informando quanto você quer fazer de saque, ok? E aí nesse exemplo, iremos simular aqui com R$100. Bom galera, após fazer essa simulação de R$100, você vai vir aqui na opção Parcelamento, selecionar, tá? E aí você clicando, vai abrir para você aqui o número de parcelas. Lembrando, como eu falei anteriormente, tem uma taxa de juros cobrada por essa transação. Então só vale a pena você utilizar, se de fato você estiver precisando muito, tá? E aqui nesse exemplo, você pode dividir até 12 vezes, tá? Os R$100, que vai ficar 12 parcelas de R$11,51. Nesse exemplo aqui, galera, em uma vez, você vai pagar R$4,99, tá? Então a taxa cobrada para essa transação é de R$4,99. Compensa muito mais você sacar, sem dúvidas, o limite do seu cartão de crédito, do que pegar um empréstimo aí nos bancos, né? Geralmente a taxa aí tem em torno de 7%, 8%, às vezes até 9%, né? Então é bem elevado. Já o saque de limite do cartão, né? Você pode estar utilizando, tá ganhando pontos, né? Se o seu cartão pontuar, você paga uma taxa de juros bem menor. E ainda você pode estar girando o seu cartão e nos próximos meses, tá conseguindo até um aumento de limite aí pela instituição, né? Bem legal, né galera? Então por essas dicas, já vale seu like, eu tenho certeza. Bom pessoal, aqui como eu falei para vocês, uma vez vai ficar R$104,99, né? Aí você seleciona o número de parcelas, em segredo você vai clicar aqui abaixo na opção forma de pagamento. E aqui você vai escolher qual cartão que você quer estar utilizando para fazer essa transação, tá galera? Aqui eu vou selecionar qualquer um, como exemplo. Em seguida você vai voltar aqui. E após conferir todo o procedimento, você vê na opção pagar. Pronto galera, em seguida já está disponível o valor na conta da pessoa, né? Que na qual você enviou, tá bom? Muito simples e fácil fazer esse procedimento. Então, esse foi o procedimento para sacar o limite do seu cartão de crédito BuscaPay, utilizando a carteira digital PicPay, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o link do nosso grupo de WhatsApp vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você participar. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho